Eu estou aqui com a Mossa Padilha. Eu, tudo bem? Ele veio fazer o pessoal aqui no Londres. Morreu de rir. Morreu, acho exagerado da sua parte, mas... Vou tentar fazer rir. Pelo menos, se conseguir fazer rir de ano, a gente vai continuar vivo, a gente segue, porque eu preciso fazer o patramento. A casa está cheia. Está bem cheia. Você abriu um outro show, né? Abrimos uma sessão extra. Às 5h e às 20h, temos mais uma sessão. E você esperava isso? Não esperava nem estar aqui, né? Na verdade. Então está tudo sendo uma grande surpresa. Estou muito feliz, obviamente. Um pouquinho menos feliz, porque eu vou ficar muito pouco aqui em Londres. Mas eu estou feliz quando a gente está. É, a cidade é linda. Eu vim só para trabalhar. Quando você voltar com os 4 amigos, você pega mais dias? Pega mais dias ou vem de férias. Vem passear assim que tiver férias um dia na vida. E a gente está trabalhando. Como você começou? Você descobriu que era bom em fazer as pessoas rir? Foi acho que na escola, que eu nunca fui muito estudioso. Então acabava que eu, para me sobressair, eu fui muito estudioso dentro do livro. Isso até hoje. Não sou nem estudioso dentro do livro. E aí, para sobressair, eu fazia as pessoas assim. Enquanto elas estavam rindo, eu estava me aproveitando delas. Você não estava ganhando atenção. Estava ganhando atenção. É uma boa maneira de conquistar. É isso. Você não ganha na beleza, você ganha na alegria. Aí foi dando certo. E durante um tempo, na escola, eu achava que eu ia ser engraçado. E depois, que eu fui entrando na vida adulta, eu comecei a escrever, que é meio a base da comédia. E aí comecei a criar, criar, criar. E acabei entrando no mundo da comédia. É a única coisa que eu sei fazer. É meio bem inexplicável. Fez Porto dos Fundos, né? Escrevi Porto dos Fundos. Escrevi peça para a Kéfera. Escrevi peça para o Cielo, que é da internet. Escrevi outros tipos de peças. Série para poder. E aí, agora o pessoal no stand-up. E quanto você planeja trazer os quatro amigos? A gente está vendo para vir entre junho e agosto. Porque precisa... É muito mais custo, né? A gente viaja em quatro, mais o técnico do som, mais o produtor. Então, a produção precisa levantar um pouco mais patrocínio, etc. Mas, com certeza, em 2019, o patrocínio vai vir para cá. Então, você também vai falar com a gente. Então, agora você tem que começar. Trabalhar um pouquinho aqui. É só de livros e palmas. Todo mundo aqui trabalha bastante. Todo mundo está precisando de mim. É, eu também. Tchau.